Como que as empresas de internet, quem tem ativos deve fazer para se tornar atraente para um fundo de investimento nesse momento de fusões e aquisições e de um olhar mais especial com relação à infraestrutura? A gente sabe que há uma questão de governança muito forte, que os ativos têm que ser legalizados e não há uma quantificação disso. O que é preciso fazer? De fato, acho que a resposta está em dois planos. A gente tem um plano técnico e um plano jurídico regulatório. No plano técnico, a gente encontra muitas empresas que têm uma infraestrutura arrebendada, sucateada e que demandaria muitos investimentos depois que a gente comprasse para a gente migrar ela para padrões aceitáveis. São redes que foram construídas na base da gambiarra, do jeito, e que não têm um padrão tecnológico. Elas não foram construídas com uma governança tecnológica correta. Esse é um tipo de problema. Outro tipo de problema é o problema mais fiscal, jurídico e regulatório. Você tem empresas que têm problemas de todo tipo. Você tem algumas empresas que estão no simples, mas já são parte do governo econômico e não podem entrar no simples. Tem algumas empresas que não declaram totalmente sua receita. Tem outras empresas que declaram um percentual de serviços muito superior ao que a receita tolera nas suas atuações. Isso tudo não são avaliações nossas. São constatações de como as receitas estaduais, as diferentes receitas estaduais, têm autuado os provedores. E nós não somos paladinos, não somos defensores da receita, nem fiscais da receita. Somos só cumpridores da norma fiscal. No âmbito regulatório também, você tem um outro problema, que é a situação dos postes. Muitos empreendedores lançam fibra e depois regularizam, e muitas vezes não regularizam os dias de passagem. Você tem problemas também com equipamentos de rede não homologados. Você tem problemas de toda sorte. É difícil resumir, mas a verdade é que ser empresário no Brasil é um ato de heroísmo. E muitas vezes o empresário brasileiro tem que tomar alguns atalhos para crescer. E quando a empresa está em um determinado tamanho, isso acaba sendo muito mais tolerado. Quando a empresa começa a querer crescer e começa a querer atrair também capital de terceiros, seja banco, seja atrair sócios ou um comprador estratégico, essas coisas começam a pegar. Então, os atalhos que foram tomados na época do heroísmo começam a cobrar um certo custo. Então, acho que o segredo para o empresário é saber a hora de deixar de ser herói e a hora de começar a botar a bola no chão e regularizar o negócio. Nem que isso freie um pouco a velocidade de crescimento, freie um pouco o fluxo de caixa que ele capture, mas isso gera valor na empresa. Então, o preço que ele consegue extrair do ativo cresce com essas ações. Então, tem hora para heroísmo, tem hora para governança. Acho que a arte está no empreendedor saber escolher o quanto de risco ele quer correr para construir seu negócio. Nesse momento, as empresas de internet estão se amando muito a atenção. A gente já sabe que infusões e aquisições estão à frente do mercado. E, especialmente, se elas realmente puderem entrar no leilão do 5G, se passa a ter um olhar de investimento maior para elas? Olha, o leilão do 5G é dinheiro de gente muito grande. Vai ser um emprego de capital gigante, não só em licença, como nos equipamentos todos. A gente ainda está estudando se isso é uma possibilidade para a gente ou não. Está bem no início desse estudo. Eu não sei te responder se isso é algo para todo mundo. Eu sei que realmente é muito investimento que vai ter que ser feito. Então, acho que está um pouco cedo para te dar essa resposta.